Só está iluminado. Vamos ao pulo de partida, é o segundo páreo do programa. Pelo primeiro box, já sou feliz, ao seu lado, love you baby. Melhor pisar agora, love you baby, voltou a encostar. Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa, já sou feliz, linha 1, toma a ponta, livrando o corpo inteiro de vantagem, love you baby, aparece em segundo, tenta avançar por fora, já sou feliz, é a ponteira, mantém meu corpo, um corpo inteiro em segundo, love you baby, botou do lado, sacou vantagem, vão se aproximando da reta final, love you baby, já sou feliz, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro, já sou feliz, tem cabeça e pescoço, love you baby, tenta avançar por fora, a ponteira, já sou feliz, junipome cá por fora, lá por dentro, já sou feliz, tem cabeça e pescoço de vantagem, avança junipome cá por fora, junipome avança por fora, tenta a terceira e a segunda cruzaram a seta dos 300 do vencedor na ponta, já sou feliz, a sua companheira junipome avança por fora, passou para a segunda, já sou feliz, firme e fácil, junipome em segundo, vão se aproximando do espelho, cruzam a faz de avinal, já sou feliz, junipome, love you baby, até as demais, vamos aguardar o placar.